Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 12 de outubro, dia da nossa padroeira, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Por isso vamos agora escutar o Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, faze o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra, colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo. Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que tinha sido transformada em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Cana da Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e irmã, hoje é o dia em que nós no Brasil celebramos Nossa Senhora Aparecida a Nossa Padroeira. E esse evangelho de hoje é muito importante, porque é o evangelho muito conhecido, onde Jesus faz o seu primeiro milagre pela intercessão de Nossa Senhora, transformando água em vinho. Jesus com Nossa Senhora e os discípulos estão numa festa de casamento e lá, durante o casamento, o vinho terminou. E para um judeu, faltar vinho é faltar alegria, é não ter a presença de Deus, vamos dizer assim. E isso acontece na vida do cristão também. Sem Deus, a nossa vida não tem sentido. E Nossa Senhora percebe, e ela se adianta e vai a Jesus e pede a Ele que Ele providencie vinho para o povo, para que a felicidade, para que a alegria não acabasse. Jesus, por também ser, em primeiro lugar, Deus e que ama, Ele também procura, não é? E veio salvar o seu povo e não condená-lo. Veio curar as suas feridas, perdoando seus pecados e destruindo a morte, consequência do pecado, e abrindo um caminho, porque Ele é o caminho de salvação para o ser humano voltar à casa do Pai. E Jesus, então, Ele vai dizer, olha, ainda não é o momento, mas porque a minha mãe me pede, e a mãe, ela tem este poder dado por Deus de orientar e pedir para que seus filhos façam aquilo que é bom, não somente para si mesmo, mas para todos. Essa é a missão da mãe. E ela intercede e pede ao seu filho, então, que ele faça alguma coisa para que ali possa ter vinho e vinho em abundância. E agora vem um vinho muito melhor do que aquele que eles haviam já consumido. E isso fez com que até mesmo o cerimonial, o mestre Salas, ficasse impressionado, porque geralmente se dá a melhor bebida no início e depois, quando as pessoas estão bêbadas, já se dá uma coisa mais simples e ali não vem um vinho muito melhor que eles nunca haviam provado. Isso é na nossa vida. Às vezes vivemos uma vida sem Deus, ou não na presença de Deus, ou sem realmente pedir a Deus que nos oriente. E quando nós começamos a pedir ao Senhor este vinho novo, que é o Espírito Santo, através da oração e da conversão, experimentamos que a vida, ela se torna, mesmo nas dificuldades, doce, porque até mesmo os problemas, a cruz, ela não é para nos condenar, mas é para nos transformar, nos purificar e nos levar para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.